E estamos de volta e você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, eu quero só saber uma coisa, você mandou seu vídeo? Mandou o vídeo para poder participar da sexta edição do Manaus Mais Saudável? A gente na semana passada lançou aqui uma promoção e nós tínhamos sete vagas para os telespectadores do programa da comunidade, cada um dos telespectadores ia entrar em uma equipe e eles iam competir entre eles. Hoje, amanhã nós vamos apresentar os sete competidores, os sete melhores vídeos, a gente já submeteu aí a nossa produção, a produção escolheu as sete pessoas que justificaram porque queriam participar do Manaus Mais Saudável e amanhã a gente vai mostrar os sete competidores, hein? E vão ganhar, claro, além dessa qualidade de vida toda que o Manaus Mais Saudável tem, também vão ganhar as premiações que todos os meses o Manaus Mais Saudável dá como motivação para aquelas pessoas que vão evoluindo todos os meses. Então fica ligado que amanhã a gente vai trazer para você o resultado das sete pessoas que vão competir entre si também. Olha lá, hein? Eu quero ver quem é que vai ficar mais fitness, quem vai emagrecer mais, quem vai perder mais massa gorda, vai perder percentual de gordura, vai perder peso. Tudo isso vai ter na sexta edição do Manaus Mais Saudável que já promete. Mas agora você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai lá para a zona norte da cidade, a gente vai para a cidade de Deus. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer para você depois, daqui a pouquinho, a gente vai trazer para você a denúncia da comunidade. Mas agora, deixa eu falar com você uma coisa. A gente sempre fala do Manaus Mais Saudável, eu sou muito fã do Manaus Mais Saudável, fã de prática de esporte, prática de atividade física e também sou fã de alimentação saudável. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você que está há muito tempo parado, há muito tempo sem fazer muita coisa, está há muito tempo um sedentário. Antes de você começar a fazer uma atividade física, você precisa reorganizar seu corpo. E é aí que entra o quiropraxista. A gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o Dr. Regis, que vai trazer para a gente aí, vai conversar conosco sobre quais são esses cuidados, esses primeiros cuidados que todo mundo tem que ter para poder iniciar uma atividade física. Olá, Dr. Regis, bom dia, tudo bem? Olá, bom dia, Márcia, bom dia, telespectadores. A pessoa precisa ir a um quiropraxista antes de começar uma atividade física? Exatamente, a visão que eu colocasse antes é justamente prevenir lesões, né? A quiropraxia, ela previne essas lesões, futuras lesões por desequilíbrio. Então, sempre uma avaliação quiroprática é imprecindível para uma atividade física. O que o quiropraxista faz no corpo humano? Bom, é uma análise biomecânica, né? Para entender um pouco melhor, é como se fosse um alinhamento das peças do carro, né? Então, quando a gente alinha um carro, é justamente para prevenir os desgastes das peças. Então, esse pessoal que vai fazer atividade física intensa, principalmente do programa Naus Mais Saudável, eles correm riscos de lesões por não ter a articulação ainda suficientemente forte, equilibrada, e isso realmente pode acontecer lesões, né? Se eu trouxe uma coisa, antes de imaginar, o Dr. Regis, ele é quiropraxista da Clínica Praxis. A gente está aqui na tela, olha, você que está aqui do outro lado, acompanha. Deixa a tela aí, por favor, para a gente mostrar para você. A quiropraxia, ele explica lá no site, né? O que é a quiropraxia, as causas, o que é a subluxação, quais são as causas da subluxação, fala dele, a importância do profissional, e tem todas as informações da clínica no site. É muito importante você buscar o currículo de todos os profissionais. A quiropraxia é uma atividade que exige muito do profissional. Então, não acredito em tudo que você ouve, não. Você tem que pesquisar para saber se realmente aquela pessoa está habilitada para reorganizar seu corpo, para poder colocar o seu corpo no lugar. Então, o quiropraxista, ele não é um massagista, né, Dr. Regis? Não, hipótese alguma. Isso, na verdade, é uma coisa que a gente está realmente lutando para a comunidade, para tentar colocar para as pessoas entenderem que o quiropraxista, ele... A fundação da quiropraxia é de 1895, então ela tem há mais de um século, né, e ela tem origem americana. E o profissional se dedica em torno de 6 a 5 anos, 5 a 6 anos, estudando um bacharelado em quiropraxia. Ou seja, existe todo um escopo acadêmico, uma universidade, o Ministério de Educação e Cultura, a Organização Mundial de Saúde, que já está muito bem estruturada e fundamentada nos outros países. E no Brasil, ela está iniciando, ela tem 16 anos somente, com dois lugares que formam quiropraxistas, que é a Universidade Fevalho, no Rio Grande do Sul, e a Iambi Murumbi, em São Paulo. São os dois lugares que formam profissionais capacitados e gabaritados para dar um diagnóstico, né, e prevenção dessas desordens de músculos esqueléticos. Então, você que tem do outro lado, cuide da sua saúde, preste muita atenção nesse profissional que vai lidar com a sua coluna, que vai lidar com a sua composição corporal, porque uma lesão na coluna, uma lesão pode deixar você aí impossibilitado de andar, pode deixar você com muita dor. Então, é muito importante que você escolha bem o profissional, o profissional que realmente fez o curso todo, a graduação toda, e o profissional que não seja um curioso, porque a gente, infelizmente, tem muito curioso por aí. O senhor trouxe uma coluna e trouxe um aparelho aí. Explique pra gente, por favor, como é que funciona a técnica da quiropraxia. Veja bem, vamos começar com o principal queixa, né, que leva as pessoas a procurarem um profissional da área da saúde. Principalmente o médico, que é o tradicional. Hoje a gente confia no médico como profissional de área de saúde. Mas o médico, ele tem duas ferramentas de trabalho, que é o medicamento e o procedimento cirúrgico. Então, isso já fecha algumas coisas pra tratamentos de desordem, porque não é uma doença, né, é uma desordem. Então, não adianta o médico nesse primeiro momento. O quiropraxista é um profissional de atendimento de saúde primário. Entendi. Reis, mas a dor já começa a aparecer, não significa que tem alguma patologia, uma doença? Não. A dor é um sinal saudável do corpo, nos avisando que tem algo errado. Então, é aí que entra a nossa análise. Vamos supor que o pessoal do Manaus Mais Saudável comece a fazer atividade física e há desalinhamento sutis na coluna. Isso, a primeira coisa que o sistema nervoso, que são essas raízes... Está representado aí por essas raízes amarelas, né? Está representado aqui, amarelinho, né? Eles começam a informar essa disfunção mecânica que está causando sobrecarga. E qual é a informação? Dor. Normalmente, a gente vai e desliga esse dispositivo da dor e negligencia esse sinal saudável do corpo. A gente desliga o dispositivo tomando analgésicos, né? Por conta própria, na maioria das vezes, né? E aí acaba, em vez de buscar a causa dessa dor, só trata o efeito e não trata a causa e continua com a dor. Exatamente. Futuramente, a evolução desse quadro realmente é a edição de desgastes, são as herniações discais, né? Como está representado aqui, não sei se a câmera consegue pegar. Consegue, sim. Está mostrando isso. Então, isso aqui é um comportamento mecânico, né? São disfunções mecânicas que afetam toda a estrutura discal e promove essa dor. A dor ciática, né? Que todo mundo fala e é muito comum, às vezes, para quem fica muito tempo sentado e quem vai praticar atividade física intensa. E o que é esse aparelhão que o senhor trouxe aqui? O Activator Methods é uma especialização de... O Activator Methods. É uma especialização da quiropraxia, só do quiropraxista. Todo mundo associa a quiropraxia com a instalação de ossos, né? O quiropraxista... Instala, né? Me estica aqui, né? Não é nada disso. Exatamente. Na verdade, nós utilizamos o método de abrir o espaço da articulação ou remover essas desordens musculosquelétricas e elas, eventualmente, saem algumas creptações que nós chamamos, que são esses estálitos. São gases entre as articulações. Nada mais do que isso, né? Então, qualquer um pode estar lá. Agora, tratamento quiroprático é outra coisa, né? Vamos lá para a técnica, né? De ativação. Como eu trabalho com essas desordens neuromusculosquelétricas e eu tenho a capacidade de interpretar regiões do corpo, que esse sinal elétrico de dor ou distúrbio esteja linkado a essa raiz nervosa, eu consigo me comunicar com o cérebro, falando basicamente, obviamente, né? Certo. Parte da fisiologia. Eu consigo me comunicar com o cérebro através desses sinais periféricos, né? Aquele teste de reflexo simples... É, que levanta. Isso é uma informação que vai até o cérebro, volta com o movimento de contrátil, de contração. Certo. Então, se eu consigo fazer isso aqui, eu consigo tratar o corpo também com esses estímulos. Entendi. Entendi. E aí, no caso, o senhor faz a aplicação pontual, que solta uma espécie de... É uma pressão, né? Que dá na pele e que vai atingir lá o local onde está com esse desajuste para poder ser ajustado. É isso que faz. Basicamente é isso. Eu estou resumindo assim, claro, porque a gente sabe que tem toda uma história técnica, um estudo por trás disso, mas a gente tenta explicar de uma forma que as pessoas que estejam em casa consigam entender direitinho. Só essa técnica fez 50 anos esse mês. Só essa técnica. E o senhor só cuida da coluna ou qualquer parte do corpo pode ser tratada com o quiropraxista? Juntas do joelho, cotovelo, o ombro, tornozelos? O quiropraxista é capacitado a trabalhar com qualquer área do corpo, articulação, né? Todas as articulações que envolvem desalinhamentos e que a gente pode confortar e regredir esse desgaste, o quiropraxista está atuando. Quais são os cuidados que a gente tem que ter em casa, no nosso dia a dia, para poder não ofender a coluna, para não machucar a coluna? Por exemplo, eu estou sentada aqui, estou tentando manter a postura porque a gente está na TV e a gente precisa, não pode, né? Não dá para entrevistar o doutor Reis desse jeito. Então a gente tenta ficar mocinha, né? A comportadinha fica mocinha. Então, como é que você tem que lidar no seu dia a dia para não ter problemas na coluna ou nas articulações? Como é que tem que ser esse dia a dia? Quais são os cuidados que a pessoa tem que ter? A primeira coisa que a gente tem que pensar é a questão ergonômica, né? A ergonomia já é bem estudada e a gente entende que se nós não nos adaptarmos a determinadas situações, a gente cria lesões. Então, o ambiente de trabalho, a poltrona do carro no escritório, o juiz que fica muito tempo sentado, então tudo o que é demais faz mal, né? Então a questão ergonômica é imprecidível. Então quando a gente faz uma postura e fica muito tempo nessa postura, o corpo ele vai reclamar. A primeira coisa ele faz é dor. Depois os desgastes, as degenerações. E até começar a reclamar, quanto tempo tem que ser de má postura? Vai de cada um? Depende de cada um, né? E depende da preparação física, porque quando você é um esportista, por exemplo, seus músculos, seus tendões, tudo é mais forte. Então você suporta mais essas lesões, essas más posturas, né? A pessoa suporta mais essas dificuldades, né, doutor Reis? Exatamente. Então assim, quando uma pessoa, então vamos colocar aí uma analogia, se eu tenho um carro que é de andar no asfalto e eu vou fazer trilha com ele, ele não vai fazer, né? Ele vai estragar. Vai afundar, vai quebrar, não vai ter tração, não vai sair do lugar. Agora se eu tiver um carro que ele é misto, ele pode fazer a trilha e o asfalto ele vai fazer. Então é basicamente essa questão ergonômica de lesões referente à postura, é preparar-se para a sua atividade diária e comum do dia a dia. Então é muito importante que você vá até um quiropraxista, você entenda direito como é que é a composição corporal, que o doutor Reis, por exemplo, que é quiroprata, vai identificar quais são esses problemas para tentar corrigir imediatamente antes de você começar uma atividade física, porque a atividade física feita de forma, numa coluna que tem de repente algum problema, vai piorar, vai agravar mais ainda se você não corrigir antes, né? Piora o problema. Exatamente. A sobrecarga em uma articulação que ela não está bem preparada, o prognóstico é lesão, sim. E olha, gente, todo mundo do Manaus mais saudável vai passar lá com o doutor Reis, porque o Marcelo Bellota é muito responsável, junto com a Bárbara, que são os idealizadores desse projeto, e eles têm todo um cuidado para poder evitar que essas pessoas que estão entrando nessa vida, nesse mundo fitness, que essas pessoas não tenham qualquer tipo de problema, principalmente porque o trabalho é árduo, todo dia tem atividade física, então é muito importante que essas pessoas estejam fortalecidas, que esses problemas prévios já sejam identificados, sejam corrigidos, antes de se começar a atividade física, né, doutor Reis? Exatamente. Então, falando também nessa questão prévia, se rodar um pouquinho o site aí da clínica, vocês vão ver que... A gente está com a tela aqui no fundo. Isso. Nada mais, nada menos. O laboratório da Universidade Federal do Amazonas nos disponibilizou os testes ouro, padrão ouro, ou seja, dentro da literatura biomecânica, tudo tem dentro desse laboratório. Inclusive, são só três deste nível no Brasil. E o laboratório disponibilizou para a minha clínica os testes, os meus pacientes, e quando o Marcelo e a Bárbara, responsáveis como são, eles resolveram me perguntar se eu tivesse alguma... Alguma forma de linkar a clínica e eu automaticamente já também os coloquei para fazer o teste ouro na Universidade Federal do Amazonas, que é a UFAM. Então, lá a gente faz testes ortopédicos, né, que é o isocinético, teste de força lá, e o doutor João Libardoni, que é especialista nisso. Tem o Body Composition, que é de massa corporal. Sim, que é o que faz o teste do peso e tudo para poder saber a evolução de cada um dos participantes. Análise da pisada. Então, assim, para vocês que estão procurando a questão de saúde preventiva, nós temos um grupo de profissionais capacitados, gabaritados, e que vai fazer um teste ouro de comprovação científica, junto com uma instituição forte, que é a Universidade Federal do Amazonas. E que jamais entraria nessa briga se não fosse uma briga muito séria, né? Exatamente. Jamais ela teria associado o nome UFAM, que é uma grife, UFAM, com um projeto ou uma equipe de pessoas que não estivessem sendo muito responsáveis. Doutor Regis, muito obrigada por ter vindo mais uma vez aqui no nosso programa, aceitado o nosso convite, para conversar sobre qualidade de vida, porque quiropraxia nada mais é do que isso, qualidade de vida, ninguém consegue viver com dor, e se existe um tratamento para as dores do corpo, para as dores da coluna, doutor Regis é uma dessas pessoas que também está habilitada e capacitada para fazê-lo. Qual o telefone para contar, doutor Regis, da clínica? Lá é o 358... Desculpa. Ah, tudo bem. Olha aí, é 358, eu vou dizer para o senhor. É 30... 30... 3036-374-384-5808-9822-5227-99210-4297. Está aqui na tela também para você que tem interesse em saber direitinho esses contatos e principalmente conversar com o doutor Regis. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Você que vem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, aproveita que está falando de saúde, aproveita que está falando de organizar o corpo também, a gente entra nesse assunto falando da família e falando de como é que é importante esse planejamento familiar. Não é isso, Bruno? É isso mesmo, Márcio. Olha só, o Amazonas foi colocado em pesquisa e essa pesquisa aí destacou que o nosso estado é onde existe a maior incidência, onde existe a maior incidência de gravidez indesejada. A maioria das mulheres engravidaram sem querer e encararam a maternidade sem a presença dos pais. Vamos ver aqui na tela. Posto de saúde lotado e no meio dessa confusão toda, a Eloísa quietinha e espera de atendimento. Ela veio fazer o teste rápido para a gravidez e ficou toda sem jeito de falar com a gente. Quantos anos você tem? 15. A gente entende. A mãe dela também, apesar da gravidez indesejada ter sido um susto para a família. Dona Vanderlei, foi um choque quando você não descobriu? Foi. Não dá assim, não quero nem falar desse assunto, pelo amor de Deus. Como é que vai ser agora? Não sei. Vamos ver daqui para frente. São casos como esse que chegam até a sala dessa assistente social. Adolescentes grávidas que passam a ser acompanhadas pela equipe de planejamento reprodutivo. Muitas grávidas jovem. A partir de 14 anos, 13 anos, nós temos esse público aqui. Um estudo realizado em todo o país, com 12 mil mulheres, constatou que o Amazonas é o estado campeão de gravidez indesejada. 67% das mulheres declararam não ter planejado. É o caso da Tayane. Aos 20 anos, ela espera o Theo. Aos seis meses, ela se dedica a cuidar das roupinhas e a controlar a ansiedade em uma gravidez que foi bem difícil no começo. No começo, eu achava que não ia segurar, né? Mas aí, depois, com o tempo, eu fiquei surpresa, porque foi um guerreiro. Depois de tudo que ele já passou. E vai ser muito bem amado, né? Vai, vai. Com certeza. Ela teve o apoio do marido, da família. E agora, falta pouco. Agora é corintiano, tá? O pai dele é vascaíno. O segundo pai dele vai ser vascaíno. Vamos ver quando ele crescer, que ele vai decidir. Para essa médica obstetra, em casos de gravidez indesejada, é fundamental o apoio da família. Se esta adolescente ou jovem tiver mãe ou tiver pai, ou tiver alguém da família, é necessário um apoio, 100%. Porque senão, o processo da gravidez, essa gravidez pode se tornar, já é um alto risco, mas pode piorar esse alto risco. O alto risco de pressão alta na gravidez, alto risco de diabetes. A pesquisa realizada no país mostra ainda que menos de 70% das gestações indesejadas são concluídas no Amazonas. A região norte tem a maior quantidade de mulheres que engravidam sem querer. E em muitos casos, os relacionamentos terminam depois da descoberta da gravidez. Em todo o país, 11% dos pais não assumem a paternidade. Os números reforçam a importância da prevenção. Brilhante reportagem aí de Marquinhos e Pereira. E olha só, o bom da gravidez indesejada é quando a família tem condições para apoiar uma mãe. Mas e aí, quando a gravidez, lógico, ela é indesejada, e quando a mãe não tem condições aí de criar, é realmente uma pesquisa assustadora que alarma a nossa sociedade amazonense. Mas vamos trocar de assunto. Essa é a freada aí do Ricardinho. E vamos com ela que tem sempre recados brilhantes. Marcinha, foi a boa. Joga pra mim, Bruno. Olha só, gente, eu quero conversar com você que tá aí do outro lado. Você que é mulher, precisa se prevenir contra a osteoporose. Aliás, nós precisamos nos prevenir contra a osteoporose. Você sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa, que enfraquece os ossos e provoca fraturas? É uma das principais causas de fraturas. Por isso, você que tá aí do outro lado, não pode tomar qualquer cálcio, não. Pra prevenir a osteoporose, tome calcitrã. Calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu fui ao médico, porque eu estava sentindo muitas dores nos meus ossos. E ele me disse que eu estava com osteoporose. Foi aí que eu comecei a tomar calcitrã. Hoje, dois anos depois, eu estou me sentindo ótima. Pois eu faço academia, faço caminhadas, danço. Calcitrã resolveu o meu problema. Viu aí? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E olha, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, tome calcitrã MDK. Esse aqui, olha, milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitrã. Tome calcitrã, o cálcio certo, pra você não se arrepender depois. Calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque calcitrã por outro cálcio, não. Obrigado, Márcia. E olha só, a gente quer mandar um beijo pra todos vocês que nos assistem, nos dão o privilégio aí dessa audiência magnífica, né? Olha só, primeirinho, segundo, estamos aqui sempre batendo a nossa audiência. Eu quero mandar aí, ó, Maraã, que fica distante de Manaus, a 615 quilômetros e recebe o sinal da TV em Tempo no canal 1. Que canal é esse? Qual é o canal que eu não vi no TP aqui? No canal 11, olha aí, ó. E tem 19 mil habitantes. O outro município que já recebe o sinal da TV em Tempo também é no canal 11. É, Itamaraty, que fica a quase mil quilômetros aqui distante de Manaus e tem 9 mil habitantes. Itamaraty foi o município do Amazonas que registrou os melhores índices de educação dos últimos anos, de acordo com dados do Índice de Desenvolvimento de Educação Básica. Olha só, esse outro município também que eu gosto muito, Pauini, com população aí de 20 mil habitantes. Pauini recebe o sinal da TV em Tempo. Muito bacana. No canal 6, é, situada aí a margem esquerda do rio Purus, com distância aí de Manaus a 915 quilômetros em linha reta. Um beijo pra todo mundo, viu, gente? E agora a gente vai pro intervalo com essas imagens. A gente volta já pro programa da comunidade. Fica aí! A gente volta já pro programa da comunidade.